A disputa é saudável, todo mundo está disposto para ajudar o Corinthians, a gente vai brigar pela posição, todo mundo quer jogar, mas quem decide é o treinador, a gente está só aqui para trabalhar e melhorar a cada dia para que o treinador possa escolher o melhor jogador para jogar. Romero, muitos torcedores queriam te ver como titular hoje, você em algum momento pensou que seria titular também hoje? Eu sempre falo, trabalho para se titular, para jogar, mas quem decide é o treinador. Eu sempre falo tudo. Eu...